Salve, muitos de beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou utilizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Bitcoin. Esse é o novo canal do Nidote. Bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. Bom, embora não tenha sido muita gente que pediu esse vídeo, é um vídeo que eu estava afim de assistir. Já tem um tempo que a gente não assiste um vídeo desse canal, e eu gosto desse canal. Então só bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações e bora ver o que ele vai estar falando sobre essa criptomoeda bem conhecida que é o Bitcoin, beleza? Com certeza. Cláudia deixando seu like, bem esperto, pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho. E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Eita, essa poderosa Black Shark tá aqui, ó. Pra vocês beijarem à vontade, continue aí sentadinhos me dando visualizações e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa direto pro React, é claro, depois da vinheta. Valeu, bora! ALEXANDRE MARIA Eu sei, eu tô devendo um vídeo sobre criptomoedas há muito tempo, então eu voltei dos mortos pra pagar minha dívida. Mas, primeiramente, pra entender o Bitcoin, você precisa entender o que é dinheiro. Nas antiguidades, antes do surgimento das moedas, as civilizações praticavam o escambo, que é nada mais nada menos que uma troca. Você me dá uma pedra, eu te dou um graveto. Você me dá uma rocha, eu te dou um tronco. Você me dá um boi, eu te dou um cavalo. Você me dá uma comida, eu te dou um... Iiiiihihi, que viadinho! Antes da descoberta dos metais, não era possível ter uma moeda de troca fixa por conta do princípio da escassez. Uma moeda precisa ser escassa o suficiente pra ter valor, e é por isso que as pessoas não usam pedra como moeda, por exemplo. Tipo, por que você trocaria seu cavalo por uma pedra, sendo que você pode ir num riacho e pegar uma pedra sem praticamente nenhum esforço? Pra isso valer a pena, teria que ser um caminhão de pedra, pelo menos. Agora imagina pra comprar uma fazenda cheia de boi. Você ia precisar de um meteoro. Isso torna a pedra como um meio de troca inviável, porque ela não é rara, ela não é escassa. E isso tira o valor dela, menos que você mora em Júpiter, ou sei lá. E se você não quiser sair por aí andando com um caminhão em forma de carteira pra comprar um pão, você não vai querer usar a pedra como forma de pagamento. E o que solucionou esse problema foi a descoberta dos metais. Os metais são bem mais difíceis de se encontrar, dão muito mais trabalho e precisam de toda uma infraestrutura pra conseguir minerar. Então o valor do dinheiro não é algo fictício que as pessoas tiraram do cu. O valor do dinheiro é a prova do trabalho. Quanto trabalho deu pra conseguir aquele metal ou recurso. E isso tá linkado com a escassez dele. Quanto mais escasso ele for, mais trabalho você vai ter pra conseguir ele. Pedra, por exemplo, você encontra em qualquer lugar. Mas pra encontrar ferro, prata e ouro, você vai precisar de uma infraestrutura, um local adequado, tempo, conhecimento e disposição. Então agora vale a pena trocar seu cavalo por algumas pepitas de ouro porque você sabe o trabalho e o tempo que você teria pra conseguir aquelas pepitas por conta própria. E todas as pessoas também saberiam disso. E agora elas aceitam comprar e vender suas coisas em troca de ouro. E ao menos que alguém descubra um lugar lotado de ouro e que seja fácil de conseguir, o ouro vai continuar tendo valor. Porque ele é raro e dá trabalho conseguir. Esse é o fundamento da inflação. Essa é a prova do trabalho. E é por isso que imprimir dinheiro não funciona. Porque você só tá aumentando a quantidade de pedaços de papel necessários pra comprar algo. E isso meio que foge da cabeça das pessoas por conta da concepção distorcida sobre o dinheiro na sociedade moderna. Mas isso já é assunto pra outro vídeo. Antes de chegar no Bitcoin, você também precisa entender o que é uma rede descentralizada. A internet comum hoje é gerida por servidores centrais. Quando você acessa o YouTube, você tá entrando no servidor do YouTube. Quando você acessa o Twitter, você tá entrando no servidor do Twitter. Isso são servidores centrais. Se alguém explodir os servidores do Google, o Google acaba. Mas numa rede descentralizada, como o próprio nome já sugere, não existe um servidor central. Porque todo mundo na rede é uma cópia do servidor. A rede vira uma unidade. Isso funciona assim. Imagina que você tá numa sala com 100 pessoas e você quer enviar uma carta pra uma delas. Mas ao invés de você enviar diretamente pra ela, sua carta passa na mão de várias outras pessoas aleatórias antes de chegar nela. Quem foi que enviou a carta? E quem recebeu a carta? Ninguém sabe. Porque quando uma pessoa recebe a carta, a única instrução que ela tem é passar pra frente. Ela não sabe se foi a pessoa anterior que escreveu a carta e nem se a próxima pessoa é o destinatário. Dessa forma, ela fica completamente cega, como todas as outras pessoas na rede. Isso é um exemplo simplificado, mas é uma boa forma de traduzir pra computação. No caso, a carta seria a informação que você quer enviar de um ponto A a um ponto B, e a rede são milhares de computadores interligados por um sistema. Isso é uma rede P2P. No caso, o sistema pode ser o Torrent, por exemplo, que é usado pra transferir arquivos. O Tor, mais conhecido como Deep Web, ou a própria Blockchain do Bitcoin. A Blockchain é o sistema de segurança mais revolucionário que existe porque ele resolveu um velho problema da computação. Que é assim, se você criar um arquivo num computador e enviar ele pra um pendrive ou pra um outro computador, você não tá enviando o arquivo original de fato. Você tá enviando uma cópia desse arquivo. O arquivo original continua no seu computador intacto. Então, como você vai enviar uma moeda pra alguém, sendo que você continuaria com essa moeda? É justamente pra isso que a Blockchain foi criada. Ela é como se fosse um livro de registros públicos que armazena todas as transações do Bitcoin. E a Blockchain é sustentada pelos computadores conectados na rede. Dessa forma, ela é descentralizada. Nenhum registro adicionado nela pode ser alterado por ninguém. Tudo que é registrado lá é pra sempre. Todas as transações, todas as carteiras, a quantidade de moedas nessas carteiras, a data e hora das transações, e todas essas informações são públicas. Mas você não consegue saber a quem elas pertencem ou de onde elas foram acessadas. Ninguém além dos próprios donos das carteiras tem acesso às moedas. Nenhum estado, nenhum órgão, nada. Eu não pretendo me aprofundar no assunto Blockchain porque isso é assunto pra um vídeo inteiro e é desnecessário falar de Blockchain nesse vídeo porque eu só vou estar vomitando informação, embaralhando tudo e vai ficar muito complexo de entender o Bitcoin. Porque da mesma forma que você não precisa entender o sistema financeiro pra transferir o dinheiro, pagar boleto, usar Pix, cartão de crédito, você também não precisa entender a Blockchain pra usar o Bitcoin. Blá, blá, blá. Mas o que caralhos é Bitcoin? Da onde vem o Bitcoin? O que serve o Bitcoin? Quem determina o preço do Bitcoin? Como que minera Bitcoin? Ok, vamos lá. O Bitcoin é uma moeda digital que você pode transferir de um endereço pra outro, que também é conhecido como carteira. Uma carteira de Bitcoin se parece exatamente com isso, o endereço aleatório. B, C, 1, Q, S, W, Z, 724, B, B, P, 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 e um QR Code. Inclusive essa carteira que tá aparecendo na tela é minha carteira de Bitcoin. Caso você queira fazer uma contribuição, eu agradeço, obrigado. É difícil manter um canal. Pode ser que graças a esse vídeo você comece a investir e algum dia fique milionário. Então, se você ficar milionário, lembre de mim que te ajudei. Pra transferir Bitcoin é uma coisa muito complexa que precisa de anos de estudo. Então, presta atenção, hein? Você clica aqui em enviar. Aí você cola o endereço da carteira que você quer enviar o Bitcoin. No caso, seria o endereço da outra pessoa, da corretora que você vai enviar o Bitcoin. Aí você digita a quantidade de Bitcoin que você quer enviar. O Bitcoin pode ser fracionado. Você não precisa enviar um Bitcoin. Você pode enviar 0.0001 Bitcoin, que dá 3 dólares. Aí você clica em enviar e pronto. Enviou o Bitcoin. Super difícil, né? Antigamente, pra se ter uma carteira de alguma criptomoeda era bem chatinho, porque você tinha que criar uma carteira pra cada moeda que você quisesse negociar. Mas hoje em dia tá tudo muito mais prático, porque as carteiras evoluíram e agora elas reúnem todas as moedas em um único lugar. As mais famosas e mais utilizadas são a Trust Wallet, a Atomic Wallet e a Exodus. Elas podem ser baixadas no Windows, Android, iOS ou Linux. E são totalmente de grátis. E se você prestou atenção na aula, as carteiras também são descentralizadas. E você é o único que tem controle sobre sua carteira, porque uma carteira não tem cadastro, não tem login ou senha, porque não existe um servidor central. A forma de acessar sua carteira é com uma chave privada. Quando você cria uma carteira, você gera uma chave privada, que é uma combinação de 12 ou 24 palavras. Isso pode parecer um pouco estranho, mas é só você imaginar a blockchain dessa forma. Todas as informações estão no bloco. Todas as moedas, todas as carteiras, todas as transações, tudo acontece dentro do bloco. Quando você cria uma carteira ou transfere uma moeda, você tá colocando informações do bloco. Tecnicamente, a carteira e as moedas não são de ninguém, elas são do bloco. Mas você tem acesso exclusivo a elas graças à sua chave privada. Nem você, nem ninguém tem poder pra recuperar. Nem os criadores da moeda, nem o criador do blockchain, ninguém. Então você precisa guardar bem a sua chave. Mas da onde vem o Bitcoin? Como que as primeiras pessoas tiveram Bitcoin? No mundo das criptomoedas, existe uma coisa chamada de airdrop. Quando uma nova moeda é criada, os desenvolvedores distribuem algumas unidades dela de graça pras pessoas guardarem e esperarem ela ser lançada pra vender. E a moeda também é vendida em pré-venda pra quem acredita no projeto e quer mais moeda. E é daí que vem o valor inicial de uma moeda. Tá, e quem determina o preço do Bitcoin? Como que uma moeda digital do nada vale 30 mil dólares? Se você prestou bem atenção no que eu falei no início do vídeo, talvez você já tenha chegado a uma conclusão. Sim, é o mercado. No mundo das criptomoedas, existe uma coisa chamada fornecimento, que é a quantidade máxima de uma moeda. Por exemplo, existe 18 milhões de moedas do Bitcoin. Talvez você já tenha ouvido falar do Ethereum. Tem 116 milhões de moedas de Ethereum. Dogcoin, 130 bilhões. O fornecimento é determinado na hora da criação da moeda e ele é imutável. Ninguém pode criar Bitcoins ao menos que isso tivesse sido determinado no código na hora da criação da moeda. E como as moedas têm um fornecimento declarado, você consegue saber em tempo real quanto elas valem através da capitalização, que é quanto dinheiro tem investido em uma moeda. E pra você chegar no valor, é só você dividir a capitalização pelo fornecimento dessa moeda. Mas pra que serve o Bitcoin? Assim como qualquer moeda, o Bitcoin serve pra comprar e vender coisas. Apesar de que hoje em dia ele não é mais usado com essa finalidade, porque o mercado percebeu que é inviável usar Bitcoin pra fazer compras. Não dá pra você ir na padaria e comprar pão com Bitcoin, porque cada transação de Bitcoin demora cerca de 10 minutos a 1 hora, depende do quão congestionada tá a rede. Então imagina você ir na padaria comprar um pão e ter que esperar de 10 minutos a 1 hora até a transação ser confirmada. E sem contar que o Bitcoin tem taxa por transação, então as transações abaixo de 100 reais não valem muito a pena. O Bitcoin hoje é considerado apenas como ouro digital. Você compra e guarda pra valorizar seu dinheiro e fugir da inflação. E por conta disso surgiram várias outras moedas com propostas de serem utilizadas no mundo real. Com transações instantâneas, sem taxa nenhuma. Mas o problema é que isso não depende de uma moeda. Isso depende da sociedade. Qualquer moeda pode ser utilizada no mundo real. Inclusive a primeira venda no mundo real com Bitcoin foi de uma pizza. Que hoje é considerada a pizza mais cara da história, porque ela foi vendida por 10 mil bitcoins. que na cotação atual é de 2 bilhões de reais. Inclusive o primeiro jogo que eu comprei na Steam foi o CSGO em 2017, por 0.0019 bitcoins. Quando a Steam ainda aceitava Bitcoin e quando o CSGO ainda era pago. Legal. Curiosidade, né? Mano. Tô de curiosidade. Mas como eu tava falando, tudo que é preciso é que as pessoas passem a aceitar as criptomoedas. E eu não tô falando do nerd trader que lucra 8.453 reais por dia. Eu tô falando da lojinha de roupa da Tia Cláudia, a padaria do seu Zé, a borracharia do Carlão. Porque o Bitcoin é o maior inimigo do Estado e ele geralmente é mostrado na mídia de maneira negativa ou desinformativa. As pessoas não entendem o Bitcoin e tem medo. E ele só vai ser popular quando elas passarem a entender. É igual o Pix, cara. Pix também é da mesma forma. Tem muita gente que eu já ouviu falar que tem medo de fazer transações por Pix porque, ah, não, é uma coisa que é do governo, é muito estranho fazer transferências de graça, que não sei o quê. Cara, cada um tem a sua opinião em relação a isso. Eu, cara, eu sou uma das pessoas que mais utiliza Pix. Eu nunca tive problema nenhum. Espero continuar não tendo, claro. Porque, mano, isso daí é uma mão na roda. Ao contrário das transferências que você conseguir fazer normalmente, no caso pelos bancos, você tinha que pagar uma taxa. Se bem que, quando eu passei para essa questão de fazer transferência de algum valor para algum banco, eu já estava num banco digital. O que eu utilizo é o Banco Inter, por exemplo, que para mim é o melhor nessa situação. Eu tenho outros também, mas eu gosto muito do Banco Inter. E não só o Banco Inter, mas também outros bancos. Outros bancos digitais, como eu digo, já dava para fazer transferências de graça. Não é igual Bradesco, Itaú, entre outros aí, que você tinha que pagar uma taxa se você quisesse fazer, tipo, uma transferência do Bradesco para o Itaú, ou então do Itaú para o Caixa, ou do Caixa para o Santander. Enfim, se você fizesse transferência para outro banco, você tinha que pagar 10, 15, 20 reais. Aí veio os bancos digitais. Na época que não tinha Pix ainda, você conseguia fazer transferência normalmente de graça para qualquer banco. Isso daí que me chamou a atenção. Agora, qualquer banco que tenha o sistema Pix consegue fazer isso daí também de graça. Então, mano, é uma coisa assim que eu particularmente acho que é uma coisa que ajuda ao invés de atrapalhar, né? E tem gente que não entende isso. Mas, né, fazer o quê? ...popular quando elas passarem a entender. E esse é um dos motivos do porquê eu estou fazendo esse vídeo, para ajudar nessa conscientização mesmo que seja um pouco. Ok, aham, entendi. Mas como que minera Bitcoin? Como? Fala aí pra nós. Pode parecer um pouco estranho à primeira vista, mas na verdade a mineração é algo bem simples. Você não está minerando de fato e não é como se você estivesse caçando moedas perdidas ou enterradas em algum lugar. Imagina que você está transportando ouro numa carroça. Mas para você poder transportar esse ouro, você precisa passar por uma ponte. E para passar por essa ponte, você precisa pagar uma taxa, porque essa taxa vai ser redistribuída para os moradores locais que fazem a manutenção dessa ponte e mantém ela de pé. A mineração de Bitcoin segue essa exata mesma lógica. A rede precisa de energia para funcionar, certo? Então o que o Bitcoin faz é cobrar taxas em cada transação e distribuir essas taxas para os mineradores como recompensa. Porque afinal ninguém vai ficar dando energia de graça, né? Então a resposta para a sua pergunta que você fez lá atrás, quem sustenta a rede são os mineradores. Os mineradores que validam as transações e fazem o sistema funcionar. Os mineradores são a blockchain. E qualquer um pode ser um minerador. Quanto mais potente for o seu hardware, mais moedas você vai ganhar. Esse tipo de mineração é conhecido como proof of work, ou prova de trabalho, do português do PNIC. Muito foda, Anidote. Proof of Spiner Hall, Proof of Spirro Spirro, minerações, taxas. Mas como comprar Bitcoin? Tem que usar a DPUM? Não. Bitcoin e qualquer outra criptomoeda que exista são totalmente legalizadas. Apesar de que o Estado faz de tudo para tentar controlar e criminalizar o Bitcoin. Porque ele é o maior inimigo do Estado. Mas para comprar Bitcoin é simples. Não precisa falar com serial killer, não precisa comprar de site estranho. Eu vou explicar do começo. Antigamente existia um problema na hora de comprar e vender criptomoedas. Porque o que garante que a pessoa que você está comprando ou vendendo vai te pagar? Você pode transferir seus Bitcoins para ela e ela pode te roubar. Já que Bitcoin não é rastreável, ela nunca seria presa e você seria feito de otário. E foi pensando nisso que surgiram as corretoras, que são como bancos intermediários. Ao invés de você comprar direto com uma pessoa, você envia o dinheiro, real, dólar, euro, para a corretora. E a partir dela você negocia outras moedas. E é tudo certinho. Tem autenticação de dois fatores. Tem confirmação por e-mail. Você precisa colocar seus dados e seus documentos. Isso é uma merda. Mas é só mais uma forma do Estado tentar controlar a sua vida. Mas é meio inútil, porque é só você comprar a moeda que você quer e enviar para uma carteira que o Estado não tem mais acesso. Mas enfim, é seguro e dentro da lei comprar criptomoedas hoje. Se você quiser, eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo ensinando a comprar e dando dicas sobre criptomoedas. Porque eu estou tentando ser o mais enxuto possível sobre os tópicos. Porque quanto mais eu falar, mais complexo vai parecer, sendo que não é. Uma semaninha vendo vídeos e brincando um pouco com moedas, você já está pró. O seu maior guia nesse mundo vai ser o CoinMarketCap. Você pode ver tudo aqui. Os sites das moedas, a moeda minerável, o fornecimento dessa moeda, a capitalização dela, o histórico de preços, onde ela é negociada. Tudo que você precisa tem aqui. Eu recomendo você dar uma explorada nesse site. Eu espero que você tenha entendido. E se tem alguma coisa específica que você não entendeu, por mais idiota que pareça, deixa aqui nos comentários, porque eu pretendo fazer uma parte 2 desse vídeo. Eu acho que é isso. Pelo menos foi tudo que eu lembrei de falar. Se você cansou de ser roubado, considere investir em Bitcoin. Porque o Bitcoin surgiu com a proposta de ser uma moeda descentralizada. Sem nenhum dono, sem ser controlada por ninguém, por nenhum governante, por nenhum rei, por nenhum filha da puta do colarinho branco. O Bitcoin é a maior arma contra o Estado. E se você não quer um bando de porco, de gravata, roubando o seu dinheiro e dizendo o que você deve ou não fazer com ele, o único caminho que você tem são as criptomoedas. Interessante. Bom, a gente está aí. Esse daí é o canal do Nindosh trazendo sobre Bitcoin. Eu achei bem interessante aí. Tem muita coisa que ele falou que eu não sabia, nessa questão aí, por exemplo, da mineração, de como é e tal. É bem interessante mesmo e parece ser uma coisa complexa, mas é aquela parada que eu falei no meio do vídeo. É igual ao Pix. Uma coisa que você estava no início assim, caraca, eu particularmente fiquei pensando, poxa, mas como é que deve ser isso, é realmente de graça, dá para fazer em qualquer horário? Mano, eu fiquei impressionado quando eu vi a capacidade do que você consegue fazer com o Pix. Você consegue passar um centavo em qualquer horário para qualquer pessoa, para qualquer banco, em qualquer momento, em qualquer situação. Você consegue passar até um centavo. Não tem aquela, ah, não, você só pode transferir a partir de que 20 reais, igual era as transferências, na verdade, eu acho que era 10 reais, se eu não me engano, 10, depende do banco. Você só pode fazer até tanto de transferência. Você só não pode fazer menos de 10 reais, por exemplo. Então, assim, quando a gente entende a funcionalidade como eu entendi a questão do Pix, depois eu vou pesquisar mais sobre isso, achei bem interessante. Cara, se eu entender essa parada, mano, mas é isso, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, eu particularmente gosto desse tipo de assunto também, eu acho maneiro esse papo com mais cabeça e cara, eu fiquei impressionado com a inteligência também e a forma de explicar do meu negócio, de parabéns como sempre. O link do vídeo dele vai estar na descrição, eu vou ficando por aqui e eu quero deixar um meu agradecimento a vocês que são membros do canal, que têm apoiado o meu trabalho diretamente, muito obrigado. E você, é claro também, quem é inscrito no canal, que tem deixado seus likes, comentários e compartilhamentos para me ajudar também, muito obrigado. Bora chegar no Senkai, bora chegar no Senkai, tá perto, tá perto, tá quase, tá quase. Opa gente, beleza, então, eu falei isso daí no vídeo porque eu tinha gravado esse vídeo no sábado passado e como a gente bateu o Senkai no domingo, que eu não sabia que isso ia acontecer no domingo, eu esperava que demorasse um pouco mais, então por isso eu falei isso nesse vídeo, tá bom? Então só para deixar esclarecido, já estou ciente que já batemos o Senkai, inclusive, muito obrigado, já teve especial aí de Senkai, caso você não tenha visto, eu fiz uma live ontem mesmo no domingo, tá bom? vendo o Boku no pico, ai gente, se para, tá? Agora sim, bora voltar a nossa programação normal, terminando o vídeo, tá? Gente, vou ficando por aqui, muito obrigado a todos, até a próxima e valeu! Bochecha de nós tudo, por que você se inscreveu nesse canal? É porque o nego é gostoso, é gostoso mesmo? Alexandre Maria Bochecha de nós!